Olha o que aconteceu com esse pai, esse filho chega chorando, dizendo que apanhou de um coleguinha na quadra de futebol. Olha o que esse pai fez, ele vai até a quadra, Silvia, e segura a outra criança, nós estamos falando de uma criança, pra que o filho dele possa bater nessa criança até se sentir satisfeito. Um comportamento reprovativo, um comportamento absurdo, se a gente pensar que é um adulto. As duas crianças ficaram machucadas, Silvia, mas a criança que foi segurada, essa ficou bem mais machucada. Esse homem, ele foi aí, a polícia foi chamada com toda essa confusão, e ele vai responder por lesão corporal. Agora, que comportamento é esse? O que o pai precisa fazer quando isso acontece? Eu vou conversar agora com o psicólogo que está aqui ao meu lado, nós estávamos conversando aqui, essa é uma reprodução da violência, esse pai já mostra que ele não é preparado para uma situação como essa, Boa noite. Boa noite. Infelizmente, nós vemos a reprodução de uma violência que vai gerar outra violência e que não vai ter fim. É um tipo de comportamento que precisamos entender, que isso não vai ser eficaz, não vai ser produtivo. E a Silvia falou muito bem que existe uma necessidade de conversar com as crianças, pesquisar com o teu filho, investigar o que aconteceu, e não ensinar para ele que a violência é a melhor forma de resolver um problema, porque senão ele vai crescer, isso vai ser reproduzido, e depois de adulto a conversa é diferente, Fred. Agora, eu poderia procurar também o pai dessa outra criança e chegar e conversar, olha, teve isso, conversa com o seu filho, para evitar também esse tipo de coisa. Seria esse um caminho? Com certeza. Os adultos precisam ter um diálogo eficaz, um diálogo que realmente seja produtivo, para que eles tentem chegar em uma solução e assim ensine os seus filhos como lidar com a frustração, com o tipo de violência. E aí, Fred, nós temos uma problemática, esse homem que segurou a criança para apanhar, ele pode incorrer no crime de lesão corporal, ele pode também, e por ser criança, esse crime pode ser agravado, porque nós estávamos falando de uma criança que foi violentada, e também o artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é constranger a criança a esse tipo de situação. Então, esse pai, ele pode ter arrumado para ele um sério problema, ao ter cometido esse ato ou esse tipo de comportamento. Qual é o reflexo comportamental para essa criança, esse reflexo desse comportamento do pai, dessa atitude do pai? O que isso pesa para essa criança? Para a criança que o pai fez isso, a criança está aprendendo, olha, eu faço qualquer coisa, meu pai vai lá me defender. E ele acaba não aprendendo a ter uma atitude coerente, responsável diante das situações, porque, com certeza, outros momentos da vida dele virão, Fred, que ele precisará aprender a lidar com essa situação. A criança que foi violentada, isso pode causar trauma, pode causar receios, medos, e precisa realmente de uma atenção psicológica, emocional, para acolher o coração dessa criança e dos pais também, porque um pai e uma mãe que vê o seu filho sofrendo violência, ele também fica muito abalado. A Silvia quase não acerta, hoje ela acertou falando, que tentaria entender, mas eu quero que você fale, justamente, oi. Não, gente, você falando nisso, eu lembrando da minha mãe aqui, eu preciso te contar, mas é outra época, né? Mãe, desliga a televisão aí, que se ela fica brava comigo, que eu mandando mensagem no WhatsApp depois, de... Minha mãe uma vez me machucou, empurraram a rua, estava sendo construída lá em Trindades, aí ficou aquele morrão de areia assim, a menina me empurrou, a criança ia magrinha demais, fui bater a testa no muro, minha mãe soltou o cachorro, desce, estavam aí em cima das crianças tudo, pega, olha o nome do cachorro, leão. Minha mãe soltou o cachorro, pega, leão. Olha, vê se pode, velho. Não pode, é o que você falou, né? Essa é a galera ser enquadrada nisso daí, né? É outra época, Silvia, é um comportamento diferente, mas a gente estava até conversando com relação a isso, justamente o que você falou, e essas brigas entre crianças é muito normal, ainda mais quando estão brincando ali, então, pai, tem que conversar, tentar entender, procurar esse pai também, porque a gente sabe que hoje esse comportamento do pai, como você colocou muito bem, reflete nesse adulto que essa criança vai ser um dia. Sim, infelizmente nós vemos tanta violência no trânsito, em escolas, em lugares como esse, e Fred vem desse lugar, começa em casa, esse tipo de exemplo vai se alastrando para o resto da sociedade, e se não houver um interrompimento desse comportamento, o ciclo de violência, ele não para, isso vai sendo reproduzido, reproduzido, e uma hora ou outra, várias vítimas serão feitas através disso.